Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um filé ao molho de estrogonofe de palmito. Uma combinação perfeita, gente. Aqui eu tenho oito pedaços de filé, ó, que tá cortado mais ou menos na grossura de um dedo. Um vidro de palmito, 15 ml de molho de tomate, 100 gramas de champignon, um dente de alho, meia colher de café de pimenta do reino, 5 pimentas com ari, pimenta é a gosto, gente. Meia cebola, duas colheres de sopa de requeijão, quatro colheres de sopa de cheiro verde e sal a gosto. Agora a gente vai temperar a carne, ó, sal desse lado. É muito fácil, gente, ó. Aí você colocando sal desse tanto assim, ó, você não vai salgar porque a carne é grossa. Agora eu vou virar ela e a gente vai colocar sal deste lado com a pimenta do reino só de um lado, gente. Esse eu não virei ainda, ó. Sal de cá. Aí, ó, esse tanto é o suficiente. E agora a pimenta do reino só de um lado, ó. E vou deixar marinando aqui por uns 15 minutos enquanto eu faço o estrogonofe. Aqui numa panela eu vou colocar um fio de azeite, pode ser manteiga, pode ser óleo, pode ser o que vocês gostarem. Dá uma grelhada na cebola. A cebola está grelhando, eu já vou colocar o alho também, gente. Agora eu vou dar uma grelhada no palmito, gente. Eu vou dar uma grelhada no palmito, amassei a pimenta e vou colocar já a pimenta. Gente, ó, já grelhou bem, agora eu vou colocar o molho. Gente, ó, vou colocar uma pitadinha só de sal, porque meu molho é aquele molho pronto. Agora eu vou colocar o champignon e deixar dar uma cozinhada. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde, gente, pra ficar bem colorido, ó. Agora eu vou desligar o fogo e reservar, porque a gente vai passar os bifes. Coloquei uma frigideira pra aquecer, vou colocar um fio de azeite e a gente vai passar os bifes. Agora a frigideira já tá quente, vou selar os bifes. Eu estou colocando a pimenta do reino, ó, para baixo primeiro. Ó, já selou de um lado, eu vou virar. Já selou do outro lado, vou tirar e reservar. Acendi o fogo de novo, está fervendo, vou colocar o requeijão. Gente, ó, já ferveu com o requeijão. Agora eu vou colocar o nosso bife aqui, ó. Olha que delícia, gente. Eu vou ajeitar e mostro pra vocês. Vou finalizar com cheiro verde, vou desligar o fogo e tá pronto. Olha que delícia, gente. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje, ó. Arroz soltinho. Aqui eu tenho filé ao molho de estrogonofe de palmito. Olha essa delícia, gente. Olha que combinação. Batata palha e tem salada, mas eu não vou querer. Até lá. E aí E aí E aí